Canal Dense 90 Conexão D.J. D.D. Conexão D.J. D.D. D.J. D.J. D. D.J. 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 D.D. Fade inside Fade inside Fade inside It's a symphony Fade inside Fade inside Fade inside Fade inside Fade inside It's a symphony Fade inside 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 She's just, she's just, just Smiling, feeling it's gone a long time Well, she never wanted She's gone a long fight now But she never feels she's doing it okay Well, she's just a walking She's just a singing, baby Oh, I'm a jiggy-janggy, it's your tea, 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 tea Oh, I'm a jiggy-janggy, it's your tea, 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 tea A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau 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 Colete, 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 colete Colete, colete Colete, colete, colete Colete, colete, colete Colete, colete, colete Música 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 O que é isso? 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht Ja, 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 o que é isso? 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 Quatro no marco! 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 Yeba Yeba Eu quero um homem como bestia feroz Eu quero um homem como bestia feroz Eu quero um homem caliente 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 As melhores músicas estão de volta Canal 1090 Eba Yeba 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 O que é um homem? O que é um homem? Eu quero um homem como bestia feroz Eu quero um homem como bestia feroz Eu quero um homem como bestia feroz Eu quero um homem Macho! Macho! Eu quero um homem como bestia feroz 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 Obrigado.